A ideia principal está em três verbos, no verbo proteger, transformar e valorizar. É preciso proteger as escolas. As escolas são instituições únicas, insubstituíveis para educar as crianças e hoje há muita discussão, há muita conversa sobre uma educação que acontece em todos os lugares, que acontece nas tecnologias, que acontece em casa, uma conversa muito acentuada pela pandemia e nós temos que proteger as escolas como um lugar único e insubstituível para educar as nossas crianças. Mas proteger é dizer o segundo verbo e o segundo verbo é transformar. As escolas precisam de se transformar, precisam de ter outras dinâmicas, outros ambientes educativos, onde seja possível trabalhar em conjunto, trabalhar em comum. Pessoas diversas, crianças diversas, turmas diversas, professores em colaboração, uma nova dinâmica educativa que se caracteriza por um novo ambiente educativo. E para construir estes novos ambientes educativos é preciso valorizar. Valorizar quem? Valorizar em primeiro lugar os professores. Dar-lhes condições para que eles possam atuar com autonomia e liberdade para que possam criar e fazer experiências, iniciativas, inovações, possam ir além da escola que conhecemos e possam contribuir para a sua transformação. É uma iniciativa muito importante, sobretudo porque junta pais e professores e alunos e nós precisamos de pensar em conjunto, de pensar uns com os outros, de refletir em comum uns com os outros sobre os caminhos da educação. A educação não pertence a ninguém, pertence a todos e esta ideia de conseguir instaurar aquilo que eu designo por um espaço público da educação, um espaço de conversas, um espaço de diálogos, um espaço de partilhas, é absolutamente central para encontrarmos os melhores caminhos de futuro para a educação, para as nossas escolas e para a educação das nossas crianças. O encontro pretende uma coisa muito simples, pretende envolver as associações de pais e pretende envolver toda a comunidade educativa e, acima de tudo, criar esta dinâmica de forma que todos nós consigamos trabalhar da melhor forma. Para isso, convidamos as associações de pais e as comunidades, debatemos educação, daí estes oradores que estão aqui connosco, de forma de podermos e refletirmos e criar novas ideias e novos horizontes para a educação, porque a educação é de todos, seja professores, seja a escola, seja o país, toda a comunidade tem estar envolvida, até a própria autarquia tem estar envolvida. Isso é muito importante. O FAPO Estejo representa as comunidades intermunicipais, a do Oeste, a Zira Tejo e o Médio Estejo, levanta aqui grandes ideias e grandes desafios. Estamos prontos para desmembrar em relação a criar mais federações, seja por um município, não porque não ia haver antes, criar uma federação, não há problema nenhum com isso, e estamos cá para apoiar. Acho que com o apoio de todos, vamos todos crescer mais. Seria muito bom eu ter uma federação por cada município, que seria excelente.